Vai nos levar lá perto do G4. Esse é o nosso objetivo agora. Está sempre ali no G4, presente. Quando aí a gente já sabe o que pode acontecer. Vamos defender bem. Estou falando só para a parte defensiva. Estou falando dos atacantes, dos meios. Vamos defender. Só de atacar, vamos atacar todo mundo junto, localizado. Se tiver oportunidade, vamos botar a bola na rede. E agressividade. A nossa luta continua. A nossa campanha daqui para frente no segundo turno, tem que ser a campanha e ter essa campeão. A gente tem que ganhar um 3x4. A gente tem que ter essa ambição. Nós estamos prontos para isso. E começa por hoje. Muita atenção. Ajuda o companheiro. Qualidade no jogo. Vencedor para isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.